Mas, eu estou pedindo ao Procurador-Geral da República que determine a investigação tanto por parte do Ministério Público Federal no meu Estado, como pela Polícia Federal, porque aqui não são indícios, eu diria até que aqui são provas eloquentes, porque não só está filmado e fotografado, como temos depoimentos importantes sobre essa questão. Sendo assim, são cerca de seis milhões de reais envolvidos nessa operação. Seis milhões de reais, num Estado como o meu, na área de saúde, é uma calamidade se pensar. Se fosse um real roubado na saúde, era tirar um comprimido ou um medicamento que um paciente precisa. Mas seis milhões de reais tirados só nessa operação, porque a corrupção, pelo visto, não fica só aqui. A corrupção é muito pior. Há poucos dias eu denunciei aqui um órgão federal, a Funasa, também. Aliás, várias vezes já denunciei aqui fatos diferentes. Mas o mais recente era uma traquinagem, uma corrupção feita numa montagem de uma licitação para contratar horas de voo de alimento.